E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais goste de assistir aqui no canal RimaSoloHD rapaziada e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs, espero que entenda de verdade o YouTube mudar as regras, então tem que fazer várias reações junto com vocês aqui, e separe algumas batalhas, então bora lá reagir. Daora, 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 daora. Daora, daora. Daora, daora. Daora, daora. Daora. Daora, daora, daora. Você tá rimando com dignidade. Eu tô no meu dia ruim. Agora você me conta uma novidade. Aí, você tá ligado, nego, mano, fazendo um freestyle. Eu te empaco a Tim Brulho. Agora eu vou mandar pra casa os queridinhos de Guarulhos. Tim, vai mandar. Calma que eu saquei agora. Você vacilou, vai mandar pra casa. Só que é, depois da final. Vou de boa pra minha casa com a folhinha de campeão. Caramba! O Brandes é muito bom, mano. O Brandes inspirado é outro nível mesmo. Sem maldade, você se atrapalha. Quando é um gimo matou na batalha Faz a fila um tempo de folha Que eu me atrevo a matar sua falha. Não, 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 não. O Brandes, acorda, é hora do café. Você vai fazer o que eu vou fazer. Você está nesse queijo do afelo. Acorda nos seus sonhos. Na sua frente, dá seu pesadelo. Boa, 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 boa. O Brandes inspirado, hein? O Brandes inspirado, hein? Não entende sua cara cheia de frustração E não entende que eu Faço a métrica quebrada Sem o tempo de viagem Amassou, mano. A métrica não é mais quebrada Do que tua cara Rima encaixada no beat Amassou, amassou, meu filho Você falou mesmo que ia me matar Só que não vai conseguir Pois agora eu te mostro Você pode ser o puto de pares Ou puni que me sim É, mesmo ganhando Eu perdendo Não imita ninguém Da sua, Lili Então seja, Lili Mas mesmo assim Eu sou referência Pra vários Eu crio tendência Mas seu verso pra mim Foi de otário Teve falar De relacionamento Várias vidas Mas minha irmã Que é eterna Falou que eu tenho frio O frio da minha barriga Nem chega perto das suas pernas Boa, boa, boa Você não tá entendendo Fistali ainda é informação Não é só fazer sonofagia Essa porra aqui é criação Boa, boa, boa O freestyle é falar coisa séria Falando da minha ex-namorada O fatality do Brennanza Eu não preciso disso Abaixar o meu nível Esse é seu limite Você fala de relacionamento No passado Relacionamento Que odeia sua cupid Galera, você acha legal Fala que não precisa disso Mas já levou Batalha pro pessoal Essa que é a diferença Por isso que você É sua hipocrisia Você paga mesmo de influenciador Só que é aquele que só Desinfluencia Então eu sou influencer Sou um desinfluencer Aquele que não tá de hip hop Mas que te dá choque Igualzinho a Taser Então nessa você vai Ter que entender Sabe que eu já mando agora Que você tem limite Você não falou que eu só Rimo no Detroit influencer Fiz um tutorial Ele amassou Ele amassou Encaixada insana Eu fui indicador e eu só no milênio Eu corri mano Vou estar no meu tudo Vemos que eles vão fazer silêncio É, demorou Só que é que seu verso foi menos É difícil eles fazerem silêncio Depois da putifoda do Brenos O Brenos é brabo demais É fácil Hoje eu quis em você Você entendeu o que Eu sou sagaz Essa seletiva você perdeu Mas pelo menos você já sabe No que não erra mais Mara nada Mara nada Batalha sininho Tá Tá sempre o rei na barriga Do que ter uma barriga vazia Mara nada Escuta agora que essa brincadeira Sabe que o Salvador Tava vazia Só que eu consegui enxerrar a geladeira Mara nada Eu sou a geladeira e minha Eu sei qual Eu sou o bicicleta 70, 70, 70 Com cima dela Então você vai cacar Sabe que eu que vou agora Eu faço barulhos Tem, tem, tem Boa, tipo Guarulho A famoreira Ah, esse cara tá bem feliz A DMRJ Daqui é território do puto de Paris Boa, boa, brabo, brabo Aí, ó Rio de Janeiro Junto com a aldeia A maior do Brasil Não é pra te dar Mas aqui é território hostil É território hostil Só que Eu faço a cima E eu te bato Nesse limite de trio O Rafa na aldeia Desde aqui Marara Anuquim Não Vou jogar sua cara O satarete absurdo do Brenos, mano Que o Brenos amanheceu Calma, essa é tua luta Se eu não vai sair Põe o que tá depois E no podcast Pedir desculpa Ei, ei Aí, ó Quando eu fui na aldeia Escuta Ô, seu vacinal Eu não joguei o Mike no chão Eu vou eles É o Mike E fui campeão Chega, família Assim, ó Ó, ó Ó Negan tem Chris Tem Drew Tem Greg Bate-se cara no track Bate-se cara no track Negan tem Chris Tem Drew Tem Greg Bate-se cara no track Viu, Rochelle Vem 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 Mil e vinhentos atrás Anos Portugueses aqui chegaram E depois eles olharam E deram que os índios já estavam Eles estuparam as mulheres dos índios E dominaram toda essa nação Em troca eles deram um espelho Isso se chama miscigenação Aí o tempo foi passando Como os escravizados Mano e põe sagaz E desde que isso aconteceu Não faz tanto tempo Trezentos anos atrás Hoje em dia nós tamo aqui Dando ceg pra mudar nossa vida Derek nós precisa de você Se defender do Black e a geração tá perdida Te mando na guerra e até na sorte Ouvir quase um verso de suporte Era os índios e na você na MC E na tribo da aldeia Patilão eu vou subir Falando a nova geração nem não neguei Mas agora você vai perder pra mim Desculpa só um modo Hoje eu vou te matar Se não fosse o negrela Você não ia ganhar Mas você só sabe gritar E a rima boa Quando que você vai mandar E seu corpo no chão E sua alma pra cima Sem presença de palco Não presença de rima Só que você não mostra essa proposta Sabe que agora o Thiago Vendo a sua cara falar que você é um bosta Eu reconhecido por ter um pai playboy Essa que foi a sua proposta Eu acho que ele esqueceu Que as quatro maiores do Brasil Tá nas minhas costas Porque antigamente eles Davam uma hora para vacinal Hoje em dia já mudou Por isso você cai em contradição As quatro maiores tá nas suas costas Por isso agora isso é hipocrisia Se eu rimasse quando o Thiago vim Eu não arrumava nada Então por que você não tá arrumando nada Hoje em dia Mas agora eu vou fazer Isso ali na MC É o negrela nova geração Do Fini Jinguim Mas não é de tempo Que você tá aqui Mano tem quando é perante a base Há sete anos Até eu perdi É pro Thiago na primeira fase E hoje eles pedem pra nós na segunda E hoje um pequeno playboy Vai sair daqui com meu pé na bunda Sabe qual é o programa parceiro? Essa daqui é a improvisada Pra que pode você tá fudido Se não fosse meu nome Demeraçada Sem desmerecer Você nunca vai enriquecer Falou que nós vai embora na segunda Mas quem perdeu o primeiro foi você Então você falou até do meu pai Na meu mano Acho que você não desmerece Mas a parte que ele ajudou vários MC Que passava fome Acho que você não conhece Então rapaziada Essas foram as batalhas Que eu trouxe aqui para vocês As melhores encaixadas As melhores fatales do Beats Espero que tenha gostado do vídeo Agradeço a você de coração Que assistiu o vídeo aqui até o final Se inscreveu Ativou o sininho E deixou o like E deixou nos comentários Sugestão de temas Então deixa nos comentários Sugestão de temas Se inscreva no canal Ative o sininho E diga o que está achando Desse novo formato Aqui de vídeo Fazendo reação Junto com vocês Espero que entenda De verdade Youtube mudou as regras Então tem que mostrar Meu rosto Espero que você Entenda de verdade Agradeço a você De coração Pelo apoio E pelo carinho RimaSoloHD Aqui Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau